Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou o momento do nosso encontro nesta terça-feira, primeiro dia de fevereiro, dia do publicitário. Essa pessoa que está atrás de, muitas vezes, propagandas geniais. Só não pode mentir, porque aí perde a credibilidade. Muitas vezes o produto não é suficiente, tem que exagerar. Mas meu abraço a todos os companheiros de comunicação social publicitários. Também, num dia 1º de fevereiro, tomou posse, eleito pelo povo, em 1951, Getúlio Vargas. Porque em 1930 foi na base da Revolução. E eu lembro dos comícios dele. Trabalhadores do Brasil. Ele não dizia trabalhadoras e trabalhadoras, ele dizia trabalhadores do Brasil, como se diz até hoje. E é uma data também, uma data triste. Eu já era do Jornal do Brasil, em 1974, quando incendiou-se o edifício Joelma, em São Paulo. 187 mortes. Foi uma grande tragédia. Peço que você se inscreva, se una a nós. E, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Pois São Paulo está com outra tragédia, ou várias, causada pelo excesso de chuvas. O presidente da República, hoje, sobrevoou as áreas atingidas. Lá em Franco da Rocha, ele desceu, conviveu com o povo nas ruas, fez lá o que se chama de data-povo, para checar, para ver se as pesquisas estão corretas. E se reuniu com prefeitos, a prefeita de Franco da Rocha, mais prefeitos e prefeitas de Cajamarca, Caienas, Campo Limpo, aqueles municípios ali em torno. Tudo perto de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. Levou ministros com ele, já dando as ordens das ajudas do que os prefeitos estão precisando. E a defesa civil também. Bom, e hoje reabriu o judiciário. Houve solenidades em todos os tribunais, mas o principal foi o Supremo. E Fux, o presidente do Supremo, fez um discurso em que ele se mostrou paizão de todos nós, como se precisássemos de tutela. Ele disse, meninos, não briguem na eleição. Vamos parar com esse negócio de eles contra nós, ou nós contra eles. Guardião do nosso comportamento também. E agora é interessante que ele falou também, ele disse, eu anotei aqui, não há espaço para ações contra o regime democrático. Ele estava se referindo a alguém lá do Supremo? Porque não tem ninguém aí fazendo guerrilha, preparando golpe de Estado, conspirando. E mais, ele disse que o Supremo é o guardião da Constituição. Guardião, hein? Não é o dono. Dono somos nós. O império, falou no império da lei, a igidez do texto constitucional, ou seja, a saúde, a perfeição, a intocabilidade do texto constitucional. E a liberdade de imprensa, falou também, que está sendo tolida por censura feita pelo Supremo. Fica tão... Desculpe, mas parece que contraria os fatos. Enquanto isso, o presidente da Justiça Eleitoral do TSE, o ministro Barroso, esteve em Portugal acompanhando as eleições de domingo. E ele ficou muito empolgado. Tanto que tweetou uma mensagem, assim, bem entusiasmada no Twitter. disse, viu um show de organização e democracia. O Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Onde está o Brasil? Um exemplo para o Brasil. Essa eleição que ninguém questionou o resultado. Aí a gente vê as imagens do pessoal depositando o voto de papel na urna. Aí ninguém questionou o resultado, ninguém duvidou. Será que ele percebeu isso? Ele levantou essa bola? Talvez não tenha percebido porque tenha ficado entusiasmado com o resultado da eleição. que é a reeleição do chefe de governo. Agora, esse exemplo de democracia, desculpa, mas os números estão mostrando que houve 42% de abstenção. Somados aos brancos e nulos, tem mais uns 2%, 44%. 56% dos votos válidos. O vencedor fez 42% dos 56%. Portanto, o vencedor foi eleito com 23,5% dos eleitores. Parece que não é assim, exatamente uma vontade da maioria. Mas, convenhamos, o voto lá não é obrigatório. E pode votar quem tiver mais de 18 anos. Bom, vamos em frente. Hoje foi dia de abrir o judiciário, amanhã abre o legislativo. A Câmara e o Senado. E aí, a CNBB, num manifesto, juntou-se aos evangélicos contra a regulamentação dos jogos de azar. É que, no fim da legislatura do ano passado, ao apagar das luzes, votaram urgência para o projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Lá na Lei das Contravenções Penais está a definição do que é jogo de azar. É todo aquele jogo cujo resultado dependa da sorte. Como nós sabemos, sorte e azar são sinônimos. Azar significa acaso. Sorte também. E é estranho que haja essa pressa toda. Então, a CNBB percebeu que podem votar com a mesma pressa agora, legalizando cassinos. Agora, também, nesse país da hipocrisia, nós já vimos tanto lá no Supremo, a Caixa Econômica Federal banca jogo de azar. Jogo que depende da sorte. Não é? É. Temos que resolver isso. Agora, então, se unem as religiões cristãs. E a CNBB chega a ameaçar. Diz que vai divulgar as digitais de quem votar a favor de algo que pode destruir famílias, destruir caráter, fazer com que pessoas fiquem dependentes, viciadas, no jogo. Então, está aí. Está colocada a situação. Vocês viram em Nova Iorque o enterro de um policial? O Jason Rivera, um policial jovem, 22 anos, do Departamento de Polícia de Nova Iorque. Ao entrar numa casa onde havia um alarme de espancamento lá dentro, foi recebido a tiros. Foi morto. E eu não tinha visto, a não ser pela rede social. Ninguém publica o que é a favor da polícia aqui nesse país. Eu digo ninguém desse pessoal aí, jornalão. Interessante isso. Quando é contra a polícia, meu Deus do céu, dá manchete desse tamanho. Eu vi as imagens na 5ª avenida, dois quilômetros da 5ª avenida, cheio, começando lá na Catedral de São Patrício, St. Patrick, ou St. Patrick's. Estava o bispo oficiando a cerimônia fúnebre para esse detetive do Departamento de Polícia de Nova Iorque. Estava lá o prefeito de Nova Iorque, chamando-o de herói. Polícia inteira do país todo foram para lá. A 5ª avenida estava cheia de policiais, como um herói. É o 5º policial morto neste ano, ou seja, no mês de janeiro, lá em Nova Iorque. Mas as pessoas valorizam aqueles que juraram defender a nossa vida, o nosso patrimônio, com o sacrifício da própria vida. Gostaria que fosse assim aqui no Brasil. Bom, estou falando de Estados Unidos. Vou falar um pouquinho do comércio brasileiro e Estados Unidos. Vocês viram aí que neste mês de janeiro as importações superaram as exportações. O que é isso? Sinal de vida na economia brasileira. Porque a importação é o insumo da produção. É um bom sinal. No ano passado, recordes do comércio com os Estados Unidos. Todo mundo fala de China, China, China. Record comércio. Record nas exportações, recorde nas importações, recorde no nosso déficit. Nós importamos mais do que exportamos para eles. Importamos 39 bilhões e 400 milhões e exportamos para eles 31 bilhões e 100 milhões. Agora vejam só, nós compramos de aviões dos Estados Unidos 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E de vacinas, 2 milhões e 360 milhões. O dobro do que compramos em aviões. Compramos de petróleo, 1 bilhão. Menos da metade do que compramos de vacina. Compramos de plásticos, esses polímeros e tal, também 1 bilhão de dólares. Menos da metade do que compramos de vacina. Só para a gente pensar a respeito. Tirar conclusões. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Até a próxima. Bem-t fastest. Tchau. Tchau. Obrigado.